Bounty hunting é uma profissão complicada. Star Wars possui muitas facetas e uma infinidade de personagens a serem explorados. Entre os muitos que merecem mais destaque nesse universo estão os mandalorianos. Os mandalorianos são uma cultura de guerreiros baseada na honra e na caça, e eles são extremamente desenvolvidos no antigo universo Legends e começaram a ser construídos para o novo canon. Porém, muito ainda precisa ser respondido, e essa missão vai ficar por conta de O Mandaloriano, uma das primeiras séries originais da Disney+. Por enquanto, temos apenas algumas informações baseadas em entrevistas e um teaser, que tá muito maneiro. Mas hoje, a gente vai explorar tudo o que a gente sabe sobre a série até o momento. Primeiro, é importante a gente situar e notarmos que os mandalorianos possuem uma história bastante rica. Ela começa nos primórdios da Antiga República, com os Taungs e os Neo-Cruzados, além das Guerras Mandalorianas. Passando depois pela Guerra Civil Mandaloriana, que pegou a época das Guerras Clônicas, e por fim, até a Era da Nova República, a Guerra de Usain Vong e o final de Jason Solo. Na atual situação do canon, a Guerra Civil Mandaloriana foi drasticamente mudada por The Clone Wars e Rebels. A Era da Nova República está sendo reescrita nas novas trilogias do cinema. E a Antiga República continua um mistério. Por isso, a série O Mandaloriano cai em um ponto muito interessante, onde ela pode explorar os caminhos dessa importante cultura da galáxia muito distante. O Mandaloriano, como a gente já bem sabe, vai se passar entre a Era da Rebelião e a Era da Resistência. Isso quer dizer que estamos em um período onde o Império caiu e a Nova República está se erguendo, mas ainda há vários remanescentes do Antigo Regime. No trailer, é possível ver que esses remanescentes não perderam a força total. Afinal, temos Stormtroopers, Death Troopers e até AT-STs em algumas das cenas que foram divulgadas lá na D-23. De acordo com informações oficiais do próprio Jon Favreau, que é quem criou a série, teremos a história de um solitário guerreiro se aventurando longe da autoridade da Nova República. A trama pode ser interessante justamente por mostrar como foram os últimos anos dos imperialistas restantes. Curiosamente, essa não é uma situação muito diferente da que Boba Fett se encontrava após o fim do Império e depois de ter fugido do posto de Sarlacc, no antigo Universo Expandido. A série então traz vários pontos interessantes a serem explorados quanto à atual cronologia da saga, e pode ser que ela funcione como uma importante peça-chave para o quebra-cabeça do atual Universo Expandido. Outro ponto de destaque é o tom que podemos esperar da série, já que ele vai ser bastante diferente do que estávamos acostumados. A ideia por trás de O Mandaloriano é focar na parte menos estética e luxuosa de Star Wars. E sinceramente, depois do tanto de coisas que eu vi sobre Star Wars nos últimos poucos anos, essa mudança de tom pode ser fundamental para evitar a fadiga da franquia. Jon Favreau buscou inspiração justamente no sentimento Western que temos no primeiro filme, assim como ele falou em entrevista ao Hollywood Reporter. Eu estou tentando evocar as estéticas não apenas da trilogia original, mas do primeiro filme. E não apenas do primeiro filme, mas do primeiro ato. Como são as coisas em Tatooine? O que está rolando na cantina? Segundo o criador, esses são aspectos que o fascinavam desde criança. Ele disse que ama a ideia do lado mais sombrio e assustador de Star Wars, os aspectos mais Mad Max da franquia. Vale notar que o teaser divulgado traz todo esse aspecto mais sombrio, e em alguns momentos indica que não vai ser só o tom que vai ser mais soturno. Afinal, temos cenas que indicam que a série O Mandaloriano pode ser mais violento do que a gente está acostumado com as produções de Star Wars pela Disney. E é claro, para apoiar toda essa atmosfera e essa trama, a gente tem um elenco de peso. Aliás, esse é um dos pontos fortes da série. Além de Pedro Pascal, que foi o Oberyn Martell em Game of Thrones, teremos também a Gina Carano, que é ex-latadora de UFC, e a atriz de Deadpool. Temos também Carl Edders, que é o eterno apolo doutrinador, Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, Emily Swallow, de Sobrenatural, Bill Burr, também de Breaking Bad, Omidy Abitari, desculpa se eu falei esse nome errado, Natalia Atena, de Harry Potter e Game of Thrones, e alguns veteranos que dispensam apresentação, como o lendário Nicky Note e também Werner Herzog. Mas além dos atores, quem será que pode estar nessa história? Quais personagens a gente pode ver por aí? Bom, muitas pessoas acreditam que o Boba Fett seja colocado dentro da série, mas apesar de eu gostar dessa ideia, eu acredito que não vai acontecer. Há uma possibilidade, considerando que o Boba Fett tinha um filme confirmado, mas que foi cancelado depois do fracasso injusto de Solo, mas é bem provável que eles estejam guardando o destino de Fett para os quadrinhos. Mas considerando o quanto o novo universo expandido alterou o status do clã Fett, a série tem uma ótima oportunidade de colocar tudo nos trilhos novamente, e agradar boa parte da comunidade que é fã dos Mandalorianos. E além disso, foi revelado que o Mandaloriano não vai revelar o seu rosto até o fim da primeira temporada, o que pode trazer uma grande revelação. Mas é o de vago. Voltando porque a gente tem confirmado da série o que a gente sabe que é real, ela vai trazer uma série de personagens interessantes, incluindo algumas raças de alienígenas que não são tão proeminentes nos filmes, como os famosos Twi'leks. Também há sinais de que o personagem principal não será o único Mandaloriano da trama, já que Amidi Abitahi fez a voz de um personagem chamado Amiz na série The Clone Wars. Já Gina Karano vai interpretar uma ex-soldada da Aliança Rebelde, que não está conseguindo lidar muito bem com a vida de civil. Considerando o background de Karano com as cenas de ação, a gente pode esperar uma personagem bem porradeira. Já o personagem de Carl Edwards não foi completamente revelado, aliás, ele é um dos mais antecipados da série. Mas em uma entrevista, o ator disse que o seu personagem é o líder de uma liga de caçadores de recompensa. Ele vai ser encarregado de trazer um objeto de grande valor para um cliente poderoso. E para cumprir esse contrato, ele acaba contratando o Mandaloriano. E é muito provável que esse cliente poderoso seja interpretado por Werner Herzog, que alguns acreditam que será o vilão principal da série. Já o tal misterioso objeto, alguns especulam que pode ser Beskar, o aço mandaloriano de valor inestimável, capaz até mesmo de resistir a um sabre de luz. Giancarlo Esposito também terá um papel importante. Ele será Moff Gideon. Os Moffs eram governadores de setor e uma alta patente do Império Galáctico. Gideon é ambicioso, e segundo informações, é um senhor da guerra da região onde a história se passa. Outro grande candidato a principal antagonista da história. E por fim, temos um personagem que a gente já teve um teaser lá do Favreau há um tempo atrás, e que ele apareceu no trailer arrebentando. IG-11, um robô da mesma linha do lendário caçador de recompensas IG-88 de O Império Contra-Ataca. IG-11 será interpretado por ninguém menos do que Taika Waititi. E apesar da gente não saber muito sobre esse personagem, o conceito de ver um androide assassino IG lutando com toda a sua habilidade é realmente fantástico. Não é à toa que nos seus poucos segundos de trailer, ele realmente tá muito bom. Por enquanto, eles estão mantendo as informações dessa série a sede-chave, está bem difícil de saber o que vem por aí. Essas são as informações que a gente tem confirmado até agora. Muita coisa está nas mãos de um mandaloriano. Felizmente, Jon Favreau é um grande nerd de Star Wars, e parece que ele tá colocando toda a sua paixão nesse projeto. Até a gente ter mais informações, a gente fica por aqui, e até lá! Tchau!